Se damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Continuação dos sermões de São João Maria Vianney. O inferno dos cristãos. Vídeo número 2. Pois bem, meus filhos, o bom Deus não terá que criticar os pobres idólatras por tudo isso. Não, meus filhos, eles não sabiam o que era pensar no bom Deus. Agradá-lo nem os meios que deveriam ser usados para ir para o céu. O que fez com que vários santos comentassem que tudo que o bom Deus pudesse inventar para fazer sofrer os cristãos condenados não seria muito rigoroso para eles, pois sabiam tão bem o que havia acontecido. A ser feito para ir para o céu e agradar a Deus. Vejam, meus filhos, se não é justo que soframos mais na próxima vida do que os pagãos. Ouçam com que maldade o cristão peca na terra, com que audácia ele se rebela contra Deus. Sim, diz-lhe ao Senhor, sei que Tu és o meu Deus, o meu Criador, que sofresses, que morresses por mim, que me amasses mais do que a Ti mesmo, que não deixas de me chamar a Ti pela Tua graça, pelo remorso da minha consciência e pela voz dos meus pastores. Deus, bem, eu tiro o sarro de você e de todas as suas graças. Destes-me mandamentos para observar, sob pena dos mais rigorosos castigos, zombo de Ti, dos Teus mandamentos e das Tuas ameaças. Você me deu as luzes necessárias para compreender toda a beleza da nossa santa religião e a felicidade que ela nos proporciona. Bem, farei exatamente o oposto do que você me diz. Você me ameaça dizendo que se eu continuar no pecado, morrerei. É justamente por isso que não quero sair dele. Sei muito bem que você instituiu os sacramentos pelos quais podemos sair também da sua tirania. E não só não quero lucrar com isso, mas ainda quero desprezar e zombar daqueles que recorrem a isso, para liderá-los. Agir como eu. Sei que estás verdadeiramente presente no adorável sacramento da Eucaristia, o que deveria levar-me a comparecer diante de vós apenas com grande respeito e santo temor, especialmente sendo tão pecador como sou. Apesar disso, quero ir às vossas igrejas e aos pés de seus altares apenas para desprezá-los e zombar de vocês com minha falta de respeito e modéstia. Sim, dirá essa menina mundana e perdida. Quero, através dos meus adornos e do meu ar sedutor, te encantar com o meu jeito de te tratar. Usarei todos os meios possíveis para encantar os corações. Tentarei acender nos corações, com meus caminhos infernais, os fogos impuros, que farão deles objeto de horror. Você quer me amar? Farei tudo o que puder para desprezá-los. Você me diz que serei feliz, se quiser, durante a eternidade. Se te servir escrupulosamente, mas se eu fizer o contrário, você me lança. Diga-me, quando você trabalha no dia certo, santo do domingo, ou quando come carne nos dias que a igreja proíbe. Quando você xinga ou quando diz palavrões, você sabe muito bem que o traz o bom Deus, que perde sua alma e o céu, e que você se prepara para o inferno. Você sabe bem que, estando em pecado, se não recorrer ao sacramento da penitência, nunca será salvo. Vá, velhos pecadores endurecidos, vá, atoleiro de iniquidade, nações estrangeiras estão esperando para mostrar a você que, se você fez mal, você sabia disso muito bem. De acordo com isso, meu filho, é muito justo que um cristão que peca com tanto conhecimento, a malícia seja punido com mais rigor na própria vida do que o infiel que pecou. Por assim dizer, sem saber que estava fazendo mal, diga-me, meu filho, esses benefícios que o bom Senhor concedeu preferencialmente aos pagãos e àqueles que você despreza, não contam para nada? Ah, meus filhos, são horríveis os tormentos que o bom Deus prepara para os maus cristãos. Poderemos ouvir, sem estremecer, o que nos diz Santo Agostinho, que há alguns cristãos que, sozinhos no inferno, sofrerão mais do que nações inteiras de pagãos. Porque, diz ele, há alguns cristãos que receberam mais graças do que inteiras nações de pagãos. Idólatras, não, meus filhos, nos diz São João Crisóstomo, os pecados dos cristãos já não são pecados, mas sacrilégios e os mais horríveis comparados com os pecados dos idólatras. Não, não, maus cristãos, dizem-lhes, já não se trata de pecados na vossa casa, mas sim do mais horrível sacrilégio. Mas, pense, é muito difícil, meus filhos. Vocês querem provas? Aqui estão o que é esse sacrilégio. É, diga-me, a profanação de uma coisa santa, dedicada a Deus, como as nossas igrejas que se destinam apenas à oração. É uma profanação quando atendemos sem respeito, sem pudor, que ali conversamos, rimos ou dormimos. É, diga-me, a profanação de um cibório que se destina a conter Jesus Cristo sob a espécie do pão, ou mesmo do cálice, que é santificado pelo toque do adorável corpo de Jesus Cristo e do seu precioso sangue. Pois bem, São João Crisóstomo nos diz que nossos corpos são tudo isso através do santo batismo. O Espírito Santo faz o seu templo de santa comunhão. Nossos corações são o cibório que contém Jesus Cristo. Não são os nossos membros os membros de Jesus Cristo? Ah, infelizes que somos, nunca fizemos essas reflexões que cada vez que pecamos cometemos uma profanação e um sacrilégio horrível. Não, não, meus filhos, nunca paramos de pensar nisso. Convencidos disso, seria impossível pecarmos. infelizmente, meu Deus, o cristão sabe pouco sobre o que está fazendo ao pecar. Mas você me dirá se todos esses pecados tão comuns no mundo são profanações e sacrilégios tão insultuosos ao bom Deus, qual é o nome que damos ao que chamamos de sacrilégio e o que cometemos quando escondemos nossos pecados ou nos disfarçamos por medo ou vergonha ao confessá-los. Ah, meus filhos, como podemos concentrar-nos bem sem morrer de horror na ideia de tal crime que lança desolação no céu e na terra? Ah, meu Deus, filhos, pode um cristão levar a tal excesso a sua fúria contra o seu Deus e o seu Salvador? Poderia um cristão, meus filhos, que cometeu apenas um sacrilégio em sua vida ainda viver? Não, meus filhos, não há mais termos. Expressões para descrever o tamanho, a negritude e a horribilidade do tal monstro cristão. Digo isto ao tribunal da penitência, onde um Deus mostrou a grandeza de sua misericórdia, além do que os anjos nunca poderão compreender. Ah, o que estou dizendo, poderia um cristão que experimentou o amor de Deus tantas vezes ser culpado de tal atrocidade contra um Deus tão bom? Um cristão, digo, a mesa sagrada terá ao coração a coragem de arrancar o seu Deus das mãos do sacerdote para arrastá-lo para o diabo? Oh, desgraça horrível, infortúnio, incompreensível, um cristão terá a coragem bárbara de massacrar o seu Deus, o seu salvador e o seu pai mais bondoso. Oh, não, o inferno com toda a sua fúria nunca poderia inventar algo assim. Oh, anjos do céu, venham, venham em auxílio do seu Deus que está tão ferido e decapitado por seus próprios filhos. Oh, não, não, o inferno nunca poderia levar a sua fúria a tal excesso. Oh, eterno pai, como poder sofrer tais horrores contra o teu divino filho que tanto nos amou e que voluntariamente perdeu a vida para reparar a glória e o pecado nos havia tirado. Poderia um cristão que seria culpado de tal pecado andar sem pensar que a terra a cada momento se abrirá sobre seus pés para engolfá-lo no inferno? a meus filhos sim. Estes foram meus queridos irmãos mais um relato do vídeo O Inferno dos Cristãos Salve Maria e Viva Cristo Rei! e Viva Cristo Rei! E Viva Cristo Rei! a Marei!